Uribe, quero que você fale, se quiser, também sobre essa relação entre os candidatos e também as mulheres, as eleitoras, mas também quero que você traga a sua apuração sobre a relação dos eleitores católicos com os candidatos, porque tem aí a confirmação da presença do Bolsonaro no Santuário de Aparecida, e agora tem uma movimentação do PT em torno aí com essa questão de não perder o voto católico, né, que por enquanto continua com Lula. Ainda mais às vésperas do dia de Nossa Senhora Aparecida, então é um esforço que tem sido feito pelas duas campanhas. Em relação ao voto feminino, agora a campanha de Luiz Inácio Lula da Silva tem um novo trunfo, além de Rosângela Silva, a Janja, mulher de Lula, que tem tentado falar com esse segmento do eleitorado, nós temos agora Simone Tebit, e o trabalho dela deve ser nessa área, ela deve fazer viagens ao sul e ao centro-oeste, onde Luiz Inácio Lula da Silva enfrenta mais resistências, ele perdeu em todos os estados dessas duas regiões no primeiro turno, e agora a Tebit tenta converter os seus votos em votos à Lula no segmento feminino. Em relação aos católicos, o que pretende o PT neste momento? Fazer uma espécie de muro de contenção, evitar que o favoritismo de Jair Bolsonaro sobre os evangélicos migre também para os católicos, já que a campanha de Jair Bolsonaro tem adotado o bem contra o mal, um slogan que é uma releitura do nosso contra eles, que o PT usava contra o PSDB, mas num tom muito mais messiânico. Teve uma reunião ontem da coordenação política de campanha de Luiz Inácio Lula da Silva, e eles concluíram que este embate nas redes sociais tem causado muita preocupação. Na primeira semana, o PT conseguiu vencer contra Bolsonaro, mas agora, no finalzinho dessa semana, você tem, no comecinho dessa semana, você tem Jair Bolsonaro e os bolsonaristas num discurso um pouco mais enfático contra o PT, justamente nessa seara religiosa. Então, o que pretende a campanha petista? Primeiro, desde o primeiro turno, há uma carta aos católicos preparada, que foi elaborada por Geraldo Alckmin. Essa carta tem alguns indicativos para redução da desigualdade social e também o direito à moradia. Essa carta não foi divulgada. Como a Basília Rodrigues trouxe a informação em primeira mão, que haverá uma carta aos evangélicos, e a expectativa é de que Lula assine ainda nesta semana, o que a campanha petista agora avalia é juntar as duas cartas, ser uma carta geral aos cristãos. Assim, você consegue falar com os católicos e também com os evangélicos. Por outro lado, você tem o movimento de Geraldo Alckmin. Geraldo Alckmin já conversou com várias lideranças católicas no primeiro turno, porque ele é católico, sempre foi, e ele teve uma conversa com o Dom Oranita em Pesta no primeiro turno, que é o orcebispo do Rio de Janeiro. A ideia é que ele intensifique esse diálogo com a cúpula da Igreja Católica. Amanhã, Lula decidiu não ir à Aparecida, porque ele acha que é misturar um pouco religião com política, mas isso não significa que dirigentes petistas não irão comparecer a missas. Fernanda Haddad, que é o candidato do PT ao governo de São Paulo, deve visitar o padre Rosalvino, que é da Ordem do Ombosco de Itaquera. É uma cerimônia que é muito tradicional no dia 12 de outubro nessa região de São Paulo. Geraldo Alckmin também irá comparecer a missas no estado de São Paulo. E há uma perspectiva de que Lula e Janja também compareçam uma missa no Rio de Janeiro, já que ele terá uma caminhada no complexo do Alemão. Então, o que a gente vê é o PT tentando criar uma barreira para que Jair Bolsonaro não penetre nesses votos, que são os votos católicos. No primeiro turno, Lula teve maioria desse segmento do eleitorado, que representa mais de 50% da população, e há um medo de uma migração do voto católico para Jair Bolsonaro por causa da artilharia nas redes sociais. Vamos amarrar, então, a nossa análise aqui com o nosso giro da tocha, sem me entregá-la lá em Presidente Prudente, no interior de São Paulo. Eu quero só ver esse giro da tocha, porque eu só vi pela TV. Não, é o desafio deles, assim, falarem em menos de 30 segundos os destaques. Eu quero saber de vocês qual é a pedra que campanhas, ou ambas as campanhas, precisa tirar do sapato para caminhar melhor nessa segunda semana aí, rumo ao segundo turno. Basília? Ah, na campanha de Lula, abstenção. Do primeiro para o segundo turno, em 2018, mais 2 milhões de pessoas deixaram de ir às urnas. Então, levando aí essa série histórica, se isso se confirmar agora nas eleições de 2022, isso vai ferir de morte a campanha do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Por isso, eles estão trabalhando, já procuraram até o presidente do TSE, Alexandre de Moraes, para que incentive as pessoas a irem às urnas e que os governos não deixem de auxiliá-los, né, os eleitores com transporte público, no 30 de outubro. No caso do presidente Jair Bolsonaro, dentre as muitas dificuldades, Bolsonaro ainda tem o que explicar para o eleitorado sobre o aspecto econômico. A gente cobra muito Lula disso e tem que cobrar mesmo, mas o próprio Bolsonaro ainda não explicou como que ele vai garantir estabilidade na economia se reeleito. Eu acho que você vai vencer essa, hein, Borges? E aí, para você, qual pedra precisa ser retirada? A Basília fez em quase um minuto, já era, ficou para trás. Em busca do voto feminino, Bolsonaro oferece programa assistencial e Lula diz que vai cuidar da saúde para não deixar ninguém morrer por falta de vacina. Em resumo, a Bolsa ou a vida? Uribe, é difícil vencer esse tempo aí, hein? Jair Bolsonaro precisa reduzir a resistência no Nordeste, precisa diminuir um pouco a vantagem de Luiz Inácio Lula da Silva. Lula precisa reduzir essa vantagem no Sudeste, onde Jair Bolsonaro teve votos a mais do que Lula. Enquanto o Uribe falava, eu só via a Basília se lamentando, assim, de, nossa, me empolguei demais. Basília ficou parada lá na estrada, lá na Raposo Tavares. Eu adoro, gente, que essa história... Já, já a gente busca ela lá. Essa história da tocha eu não sabia, e eu falei, meu Deus, eu quero ver agora esses três falando tão rápido assim. É só manchete. Tá, tá, tá. Maravilhoso, gente. Obrigada, gente. Vamos fazer uma corrida da tocha aqui com vocês dois também, em Cine e Muriel, né? Não, não, obrigado. Estão achando o quê? Chega assim, os nunca perguntando. Olha que vingativa. Você viu só, Ivandro Cine. Olha, quarta-feira, feriado, o que vocês vão fazer em 30 segundos? Eu vou estar aqui com vocês perguntando as mesmas coisas ou novas apurações para essa quarta-feira. E você, Muriel? Eu não sei, gente. A minha vida é um mistério. Muriel, liga todo dia essa hora que você vai ver TEDxBrasília. É, exatamente. Maravilhoso.